Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter como dormir Mando mensagens, amigo, não me atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, tá acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, tá acabando a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter como dormir Mando mensagens, amigo, não me atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que é só de raiva, eu tô mal, cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia, tá acabando a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, tá acabando a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga É empreendista com o Raqueiro Viana E nome da arena, já telecom Falou, meu amigo Gilberto Mordas É o homem que divulga o Viana em São Paulo Agora eu vou chamar ele, rapaz Meu amigo Leandro Maspan Grava aí, volte-se